Pois bem, estamos aqui de novo no nosso querido servidor, então vamos entrar aqui, já vamos dormir direto porque estamos sonhos. Já vamos pegar aqui um pouco de comida. Tá, causou vim. Estamos aqui totalmente preparado. E quebrei minha plantação, opa, mas que coisa. Agora sim, tá ficando de noite. Se eu tô dormindo dentro da água, tá bom, né? Opa, já chamo aqui os nossos primeiros ferros Pra nos ajudar a nos recompor Depois daquela morte morrida Lá naquele lugar aqui Você tem que assistir o outro vídeo Eu tô dizendo Pegar uma redstone aqui, né? Acabou a redstone Mas tá bom, porque a gente conseguiu bastante coisa Ah, aquele cascalho Ele vai cair se eu encostar nele Tem que comer Ufa, tá de boa, tá de boa Já tem mais um ferro ali Onde é que eu tinha visto esse outro ferro mesmo? Acho que era por ali, eu acho Aquele outro Opa, tô ouvindo o baby zombie Tem demência? Cadê? Você parece burro? Você revele? Ah, não quer aparecer, então não tô nem aí também Ali, tem um ferro Uhul Já vou comer mais um pouquinho de pão Porque... Mas a fome tá indo rápido, né? Tá indo rápido, né? Ih, tem mais um pouco de ferro Uhul, mais ferro, aí sim Nossa, vai dar pra complicar meio madura desse jeito Espera Tchê-ném Uhul, 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 rapaziada 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 É aqui, meu, vem lutar, vem lutar, rapaziada Tá bem empolgado esse jogo, mas tá bom Tá bom Tá bom Tá cheio de limite, cara É tão malucro, filho É só uma É tão malucro de qualquer forma Ah, ouro não é tão importante Aquilo parece ser ferro Mas a gente vai precisar de muito broco Muito broco Aham, muito broco Consegui pegar E eu... Tem outra caverna de água aqui em cima Tem uma redstone aqui Redstone é bom Esqueletinho Você aí, meu amiguinho Não tá conseguindo atirar, não? Ah, se tu não vai atirar, eu vou Então tá, né? Esses bichos tão meio loucos, né? Mas tá bom Ah! Uhul Meu Deus Meu Deus Esse jogo tá bugado demais Vamos poder consertar nosso arco Quer ver que vai vir um bicho Vai me derrubar daqui Não me derrubou Beleza Ai Que... Não sei se apareceu pra vocês Mas pra mim Deu um barulhão Tem uma calça de oro Talvez seja útil pra ir no negr Não tem... Não tem nenhum diamante aqui, não Vou usar uma estratégia Que é ficar pulandinho Assim, ó Pulandinho Ah, não tem nada Eu acho Eu não sei Vocês tão vendo diamante aí? Eu não tô vendo é nada Mas eu vi que tem um monte de ferro ali no teto da caverna Eu acho que deve... Acho que deve ser uma boa ideia ir ali Eu acho Não sei Não sei Acho que não Na real Não 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 Ufa Tá de boa Tá Que que é isso? Que que é isso? Onde que eu tô tomando dano? Não Onde é que eu tô tomando dano? Eu não faço ideia Esse jogo tá ficando meio louco Esse jogo tá ficando muito doido Acho que os esqueletos eles não estavam atirando Mas na realidade eles estavam atirando Só que meu jogo não carregou Aí eu tomei todo o dano agora E tomei um susto Achei que eu ia me honrar com todos os meus diamantes Com todo o meu Único Diamante Tem um Tá Ah 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 Não roubar todos os meus diamantes Vocês veem que vocês são meio Meio safados né Mas Eles estão escondidos em um lugar muito Inusitado digamos Só que galerinha infelizmente eu não posso Uh 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 Nem Infelizmente eu não posso mostrar pra vocês Porque A gente Eu nós Participantes da GSMP Criamos um combinado de não olhar os vídeos dos outros Só que eu acho que talvez Alguém já olhou nos meus vídeos Não sei se foi o 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 Olha O O O O O O O Nossa, já que eu ia Já que eu ia desse pra uma pior Tá embaixo Ah, tá aqui, aí sim, GG Nas cavernas Algo que eu amo Que eu não sei, tinha um tempo que eu odiava Eu odiava um pouco, mas Agora que eu percebi que é algo Simplesmente muito incrível e que ajuda Muito, me ajuda muito Que é a lava A lava, meu amigo, sim Pode não fazer sentido pra alguns, mas a lava Sempre tem diamantes, quase sempre Eu já achei alguns aqui Tinha uns 4 diamantes Eu acho que ali embaixo, agora Se eu quebrar essas areias Provavelmente eu vou achar mais uns Sei lá, 10 Vamos voltar lá pra cima, guardar nossos diamantes Bem guardados E é isso Ah, lar, doce lar, achamos 3 diamantes Que foi exatamente a cutinha que eu perdi No vídeo passado Então já vai Vai lá dar uma olhada Prontinho Já estamos aqui todos os nossos ferros Diamantes bem seguros Guardados Agora é só guardar o resto das coisas E vamos completar dessa armadura Primeiro, né Deixa eu ver o que eu tenho Nossa, esse peitoral de ferro Tá quase indo Dessa forma pior Então já vamos adiantar um pouquinho as coisas E já vamos fazer um peitoral E a botinha que tá faltando também É, basicamente era isso Não tava faltando tanta coisa Agora galerinha Vamos lá achar Os nossos diamantes Espera aí Eu tava passando aqui pra dar uma olhada Já tinha um ferro ali Já vou pegar Tem bastante ferro aqui na verdade Vou pegar eles aqui E aí já boto pra assar lá Beleza, vamos pegar mais um ferrinho Espera Geralmente Debaixo da redstone Geralmente tem diamante Então vamos dar uma olhada aqui também Só pra conferir, né Só pra conferir É, não tem não Aqui deve ter Aqui eu tenho certeza Aqui com certeza tem Aqui, ó Olha lá O diamante vai tá atrás desse último aqui Não tava também Olha pro objetivo principal Sem mais enrolação Lá eu tenho certeza que vai ter Opa Já tem um slimezão Já Vem pra cima Vem pra cima Vou jogar teus filhos na lá Tá Agora é só slime pequeno Rola aquela time lapsezinha aí Editor Eu que sou o editor Então bora Não, pera Tira essa música aí Bota uma música boa Pô, qual foi? Uma música boa Conseguimos Eu não acredito Mais um diamante Com meio coração De vida Quer dizer Um coração de vida, né Mas É Foi isso que Foi isso que você viu Na thumb do vídeo Achando um diamante Com meio coração de vida É isso Conseguimos Eu tenho que correr Eu tenho que correr Mano Mano Quais as chances Quais as chances De um só Pode ser Provavelmente Zero E menos um Sai daqui Zumizinho Mano Mano Eu simplesmente Não acredito Achei um diamante Em frente Diversos monstros Com um coração De vida E sem comida E consegui Morrer pra dano De queda Simplesmente Eu sou incrível Eu sou incrível Já achamos Diamantes Aqui Tamo no lucro Já filho Ah Só vamos subir Logo Opa Não 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 Esqueleto Não Onde que tava Esse esqueleto Cara Onde que tava Esse esqueleto Ah lá Tudo caindo Tudo caindo Tudo caindo Não 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 velho O diamante O diamante Cadê o diamante Cadê o diamante De novo não De novo não De novo não Pera, tá, por enquanto não tem nada aqui Mano, já aconteceu isso daqui uma vez comigo E foi simplesmente muito chato Cara, quais as chances de estar um esqueleto exatamente ali Ah, deixa eu ver aquela pata aí Quais as chances de estar um esqueleto exatamente ali Eu não vou perder meu diamante Cadê meu diamante? Cadê meu diamante? Não, velho Deve estar lá em cima Ah, deve estar lá em cima Aqui, tá aqui Ufa, nossa, a parte importante já foi recuperada Oh, velho, minha armadura, pô, minha armadura Isso foi muito hilário Simplesmente eu morri quando eu tava chegando ali em cima, doido Galera, perdemos nossa armadura de novo Mas tudo bem, porque ainda tem um pouco de ferro em casa E eu vou deixar eles esquentando aqui E aí Eu vou deixar eles esquentando aqui E aí